Olá, bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro ronda a estabilidade nesta quarta-feira. O dólar sobe e é negociado a R$ 4,79. Os olhos dos investidores estão voltados para a reunião do Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje a taxa básica de juros do país. O patamar deve ser mantido em 13,75% ao ano, apesar dos números positivos na inflação e atividade econômica. Outro assunto que está no radar é o novo marco fiscal. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa neste momento o relatório sobre o arcabouço após pedido de vista por senadores da oposição. Ontem o senador Omar Aziz, relator do texto, acatou sugestões e incluiu três exceções ao teto de gastos. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, os recursos federais ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e despesas com ciência e tecnologia e inovação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Após o encontro, ao falar com a imprensa, Haddad mostrou otimismo em relação à aprovação da reforma tributária. Vamos ouvir? Tenho muita confiança no deputado Agnaldo Ribeiro, fez um trabalho de anos, eu penso que o texto dele vai ser uma boa base para o debate entre setores econômicos, governadores e prefeitos e com a União. Certamente, isso vai para uma mesa de negociação e eu vou estar, a partir de segunda-feira, 100% disponível para nós avançarmos nessa agenda, que é a prioridade das prioridades desse semestre. Na hipótese de aprovarmos na Câmara antes do recesso, isso vai significar que nós vamos dar condições para o Senado se debruçar sobre o texto no segundo semestre e, quem sabe, se as duas casas continuarem ajudando o Brasil como estão, nós tenhamos um novo regime tributário no país, inteiramente renovado. Tem um prazo de transição, porque nós somos muito cautelosos em relação aos impactos, então é preciso ter cautela. Muitas propostas que foram feitas no passado não passaram, justamente por falta de cautela. Ao sair da reunião, Lira também falou sobre a reforma tributária. Segundo o presidente da Câmara, os governadores vão contribuir na discussão do projeto. O ministro tem passado todas as informações para o relator Agnaldo, para o coordenador Reginaldo, justamente essa conversa de quinta-feira com os governadores de maneira bem ampla. Foram convidados os governadores do Brasil e os respectivos secretários de Fazenda para que essa discussão seja feita. O recado que o ministro Haddad deixou claro é que os governadores podem contar com a participação do governo federal. O relatório já está pronto, mas como nós pedimos e convidamos os governadores do Brasil todo para que a gente possa fazer uma reunião, parecia ser uma deselegância você liberar um texto hoje quando você vai discutir com os governadores justamente algumas questões que ainda podem ser aprimoradas no texto. Então, fatalmente, não passará de quinta-feira a liberação desse texto para que todos possam criticar, comentar, discutir, aprimorar. Essa vai ser a função do tempo que esse texto vai passar aí para discutir, aproximadamente 14, 15 dias aí de muita discussão. Agora a gente fala das bolsas internacionais. Os futuros americanos rondam a estabilidade. Os investidores aguardam a fala de Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, no Congresso. A audiência está marcada para as 11 da manhã e ocorre, após o BC americano, pausar o ciclo de aperto monetário na reunião da semana passada. Na Ásia, o índice Nikkei em Tóquio avançou 0,56%. Já o Hang Seng em Hong Kong caiu quase 2%. Na China, as ações tiveram a maior queda em dois meses. E um dos motivos foram as decepções seguidas aí com as medidas de estímulo econômico. A bolsa de Xangai perdeu 1,31%. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje.